Seus olhos brilhantes, espelham os meus O amor que gemido e que a gente é mais uma cerveja Um cantadão por Deus, é amor Suva vira, cai na mata Resbalha nas pontas, enrola no chão Você cai no meu abraço Anando nas perinhas do meu coração Se você me desculpa Compondo arranjo na curva de um rio Realmente minha peça aqui pra não estar Só arrepio Por fazer gosto pra você, Bilal Enquanto a chuva vai cair e a terra molhando A gente vai se amando, vai A gente vai se amando Enquanto a gente vai se amando As flores vão se abrigando A chuva vai caindo, vai A chuva vai caindo É, paixão A gente vai se amando Não vai se amando, vai Você vai se amando Gente, muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? E até mais tarde do minuto, Zé Você tem jeito de mulher de minha cara Você tem cara de mulher, nosso marido Você tem jeito de mulher que não tem preço E eu conheço, vou lhe dar o seu castigo Homem dos anos que espreteu o motivo Não é veneno pra você, eu sei que o bem Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Só mesmo assim, já soube Quero te voltar a pior Que me fez a praia melhorar Bado no peito, hoje o pior bicho Eu sou homem, dessa forma tem que permanecer Se algum dia eu encontrar você com ele Eu mando ele pro inferno com você Meu amigo Leandro fez com o coração Seria minha cara, sua diretamente pra margina Seria minha irmã